Bom dia, hoje é sexta-feira com poesia e eu estou aqui diretamente da escola Jonas Alves, no Seru, recitando um poema de Conceição Evaristo, aproveitando a culminância do projeto afro. Vozes mulheres, a voz de minha bisavó ecoou, criança, nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou a obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. Vamos no final de semana.